Quando cai a chuva grossa, molhando o sertão Vendo a seca lá na roça, a vontade nossa vai deixar o chão E a gente fica prosa de satisfação Uma vela, uma roça, clareando a nossa oração No lugar que era areia, a gente semeia e faz a plantação Nossa mente esquecida, ganha nova vida e faz brotar então Um pedaço de esperança, mais uma criança e sem bem da mão É como se um pé de milho, pus-se o nosso filho, pus-se o nosso irmão Quando cai a chuva grossa, molhando o sertão Vendo a seca lá na roça, a vontade nossa vai deixar o chão E a gente fica prosa de satisfação Uma vela, uma roça, clareando a nossa oração No lugar que era areia, a gente semeia e faz a plantação A semente esquecida, ganha nova vida e faz brotar então Um pedaço de esperança, mais uma criança e sem bem da mão É como se um pé de milho, pus-se o nosso filho, pus-se o nosso irmão Amém Amém